É o que, Pietro? Quando eu tomar banho vai chorar Vai chorar, todo ralado, velho, olha Apaziada Esse cara todo ralado, foi logo atropelado Essa marca aí, parceiro É o pneu? É Nossa, você foi atropelado pelo que? Car Nossa, mano Que cara louco, velho Apaziada Braia vai rolar aí, ó Aquela tecnologia famosa Do asfalto Daquele jeito Pega ali a flechinha Deixa eu ver essa flechinha, hein, parceiro A favela a vencer Nossa, aí tá Top, hein Vai rola aí Vamos de marcha Apaziada, tamo aqui na rua Céuzão daquele jeito, hoje tá o vento forte, hein, velho Graças a Deus É Ou é oito, é oitenta, né Um dia não tem vento, outro dia tem mó ventania Quase levando você embora Mas vamos de marcha Melhor com vento Bons ventos Daqui a pouco já diminui o vento Aí fica Tá bom Vou lá, aquela linhazinha aqui Já foi Pidão Poxa, esse aqui de quem? Ah, do Pedrinho Rapaziada, ó Os moleque tá com pipa no alto aqui já, ó O Pedrinho tá ali Os moleque tá lá na esquina lá O Gui, o irmão dele Aquele nóia É zoeira, rapaziada Vai, vamos de marcha Passa, passo Quero ver o Braia passar os dois lá Cortar o Gui e o irmão dele Tá na mão Eu aposto que eu e o Braia tomando o primeiro É o quê? Eu aposto que eu e o Braia tomando o primeiro Será, parça? E aí, primeira? Matei Vamos de marcha, então, rapaziada O Braia já tá subindo a flechinha Essa daí tá bala, pelo jeito, hein Isso aí é louco Flechinha é a bala do Braia, mano Céuzão azul, daquele jeito Tá ligado, né, rapaziada Aquele jeitão Se iniciando mais um vídeo no canal aí, meus parceiros Já deixa aquele likezão, rapaziada Mano, deixa muito like, mano Vocês estão assistindo o vídeo, mas não deixa o like, mano É só clicar aí, ó Já no começo do vídeo, mano Já clica no gostei aí, beleza? Fortalece nós, ajuda nós aí Que isso é muito importante pro YouTube estar recomendando, beleza? Nossos vídeos E é isso, vou gravar os moleques no réu aqui Daquele jeitão E vamos de marcha Pedrinho, ó, o rosinha ali, ó Vai, Pito Marcha pra você ajudar o Braia Aí, tio Aí, flechinha nesse vento é top, né? Ó o barulho do bagulho Dá um puxão aí, bro Aí, rapaziada Show Acabou Acabou a chileira? Nada, tem chileira Ah, tá bom Tá bom Tá bom Aqui já é uma amarela Ixi, tem mais um pouco aí Tá suave Dá pra... Dá pra brincar Nossa Ó o vento esticou agora, hein? Ó o barulho da flechinha, velho O problema é que tem esse prédio na frente, né, mano? Você é louco Tá mãe da casa, mano Essa casa aqui, rapaziada É legal Essa casa aqui é embaçada, hein, mano? Bagulho e tampa a visão toda aqui, ó E aí, Coringa, sabe onde que deve estar bom agora? Hã? Na sua laje Aham Na minha laje dá bom agora mesmo, hein? Isso é louco, esse prédio tá foda Não tem nada no meio Duas antenas ainda Se não tem uma, tem duas É mesmo E o vento tá bem diagonal hoje, rapaziada Assim, ó Normalmente fica reto assim ou pra lá Hoje tá diagonal aqui, ó Aí os picos vão ficar atrás da casa, ó Não dá nem pra ver, mano Embaçado Não dá nem pra você ver o poder de sair ali pra tirar régua, mano Ó o do Pedrinho ali, ó Nossa, pegou Não dá nem pra ver, velho Não dá pra ver, tem um prédio na minha frente O que foi essa? Ah, não dá nem pra ver, Pedrinho Aí você vacilou também Você continua Você tá dando uma tenteada ali, velho Não, larguei Sabia que ia pegar e vai você tentear, não, larga Agora aqui o resto é o Pietro representar isso Eu? É Rapaziada, se liga, ó A asa atrapalha, mano Não dá pra ver, ô Pedrinho Não dá pra ver O vento tá assim, parça Os picos escondem atrás dessa casa gigante aí, ó Não dá pra ver, rapaziada O Pedrinho aí, ó O Pedrinho só bateu no Braia Não deu nem pra ver o régua, parça Não? Não, o do Braia sumiu pra catar a casa junto com o seu Não deu nem pra ver É muito ruim ali Esse vento É bom dar aqui, ó Aí, rapaziada O Pedrinho vai pro régua pro irmão do Gui ali agora Passa no dedo, no dedo vira Só descer e subir reto, Pedrinho Sobe reto Sobe reto, sobe Direito e sobe Ai, nossa O peixinho tá tombando, Pedrinho O peixinho tá tombando, né Vai, Pedrinho Puxa a linha aí, velho Puxa, 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 Pedrinho Aí O peito esticou agora Aí o peito subiu a flechinha, ó O peito subiu a deda, ó O tirante do peito tá em cima, velho Vai, Peito Manda a busca Então, agita isso aqui que eu vou lá Atena aí, rapaziada O peito subiu a flechinha Pedrinho tá aqui Penso, que dói Meu irmão do Beico tá aqui, ó Vem, Pietro Vem, Pietro Levanta mais o seu, parceiro Oxe, que jeito Se eu levanto ele cai Dá um soquinho pra cima Se não tivesse esse veito estar esticado Ele fica Coloca a carretira aqui no chão Mãe, tu vem aqui pra cá Ai, trapa na lata Ai, rapaziada Tá alçado, mano Você tá mandando linha, parça Entra, ô Pietro Eu vou ficar mais perto pra tomar Entra Calma aí, ô coisa aí Ixi, entra aqui Caralho, mano Nada, nem entrou ainda O louco, régua demorada, rapaziada O peixinho, o pedrinho tá penso E tem esse prédio pra atrapalhar o Pietro Então Daí, daí É o quê? Manda derrubar essa casa Ah, é o jeito, rapaziada Vai ter que derrubar essa casa aqui Includir ela Vai lá, sai com o irmão do birico aí mesmo Então Puxa, pô Rapaziada Fechando o Pietro aqui Mas o Pietro não tá nível no seu peixinho, cara Fechando o pedrinho lá Aí ele descendo É agora, rapaziada Aí ele descendo aí, ó Nossa, o pedrinho tomou O Pietro cortou o pedrinho O pedrinho tá pencado, pai Corde essa, hein, pedrinho O quê? Ô, louco Pietro, manda a busca Manda a busca aí, ó, negui Ó, lá Caralho, pra ela Eu o quê? Você arrastou pro lado, viado Eu arrastei pro lado? Mano, cara burro Vai, tá arrastando, hein, pedrinho Na hora que você arrastou pro lado, viado Vixe, maria, pedrinho Foi carregaram, velho Deixa a motinha Tem até som, vai Ó Ó, tem até som, rapaziada Foi na apura, rapaziada Pegou fora? Pegou fora, foi na apura Nossa Pedrinho tem um Tem um carro É, pedrinho Pegou fora, foi cheio seu peixinho Eu nem vi, o seu ar não tava focando, mano, direito Vai deixar a carretinha aqui, louco Deixa a carretinha dele aqui Vai deixar essa carretinha aqui É, mano, é pura não Aqui tá com ceró Ceró passado, né Mano, quer aquilo lá, gente Se liga Ó, em cima da flechinha do piquete agora, ó Pronto aqui, ó Pontinho pra cá agora da flechinha Sumiu, mano Virou Ó, rapaziada Aqui, eu tô mandando busca agora aqui Aqui, ó Meu irmão do Gui Mati! Papi! Papi! Agora parece que deu uma diminuída já É mesmo hein mano, é o demorado, você é louco Daqui a pouco acaba a bateria do celular, os caras não tiram o réu Pieto com a flequinha amarela Ah não mano, você é louco, muito demorado esse réu rapaziada Vou finalizar aqui mano, não dá não, você é louco, vou finalizar parça, não dá não Pieto não consegue mandar a busca rapaziada Ele vai terminar o vídeo aqui mano Não dá mano, os caras, os caras são duas horas para mandar Rapaziada, os caras não conseguem tirar o réu mano, demora do caramba Agora que eu vim para cá, agora vai entrar Cortou Demorou, demorou, ainda cortou mano Caramba, isso que ele falou que estava com medo de tomar réu De eu gravar aqui e tomar réu né Cortou você e cortou o irmão do Gui mano Rapaziada, o Pieto só bateu nos dois mano É o que meu mano? É o que? Minha flechinha está peitando para cá E aí a gente pegou o bobo do vento e a gente está tudo em casa Como é que é? Explica para o pessoal aí o que está acontecendo Minha flechinha está peitando para cá Passou uma senhora que pisou no bueiro e quase caiu Aí eu já tomei um suco Aí estava dando risada da senhora, né? Não, aí minha flechinha está peitando para cá Calma aí Ele está querendo botar o pipo aqui na rua de trás Mas não tem como Está certo Essa foi a explicação Mas cortou dois meu mano Rapaziada, esse foi o vídeo mano Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Não esquece do like E é isso, estamos juntos família